Quem tá aí, Zaraújo? Fina, sabe mesmo, noveleira. Sei tudo, sei tudo. O que que acontece? MC Daniel, MC Daniel tá em alta, né? MC Daniel. É o funkeiro aí que tá em alta, a gente já falou dele também na semana passada, que ele tava aí com a nova namorada. Sempre com as namoradas gatas, né? Mas agora, Raquel, é o seguinte, ele deu uma entrevista e ele falou sabe o quê? Ele colocou no seu Instagram uma ostentação. Ele publicou uma foto em seu Stories com bolos de dinheiro, com notas de 50 e 100 reais, tá? Dizem que ele agora tá cobrando um cachê entre 50 e 100 mil reais. Olha aí. Você pagaria esse cachê pro show dele? Olha, ele entrega, né, gente? Então eu acho que vale o que ele entrega. Além de tudo, ele é uma pessoa extremamente generosa, né? A gente vê ele sempre em ações que ajudam outras pessoas. Muito família também, muito família. Muito família, tá? E ele tem a arte. Tá mais bonito, tá mais bonito. Com certeza, com certeza. E eu até vi, então, numa frase do dia, que quando as pessoas entendem o valor daquilo que o outro faz, não se negocia muito preço. Não, peraí, não entendi. Vamos lá, momento filosófico. Olha a foto aí, ó, querida. Dinheiro, meu amor. Money, muito money. Porque isso daí, além de preço, tem valor. Porque tem diferença. Vamos agora pro nosso momento Raquel com sua frase. Vai lá. Reflectiva, é porque existe diferença entre preço e valor, né? Preço é o que você cobra ali, o real, mas o valor é aquilo que você entrega, aquilo que não tem preço. Então, já que ele é um artista, já que ele tá aí hoje, aonde ele chegou. Exato, lá na Dança dos Famosos, o cara faz muito show, exatamente. E eu acredito que com o tempo vai aumentar, porque o cara tá super em evidência. E os shows dele lá em São Paulo, em todos os estados, é lotado. A galera gosta muito aí do MC Daniel, inclusive lá no programa Domingão com o Hulk, no 4, Dança dos Famosos. Ele é super elogiado, tá? A galera vai à loucura quando ele aparece e tal. Então tá aí, você falou. Tá aí. É o preço que ele cobra, os contratantes pagam, vale a pena, acho que tem retorno. Tá aí, né? Deixa o cara lá, ser feliz. Tá aí.